Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, na manhã de hoje, dia 20, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, com o apoio da Vigilância Sanitária, deu início à operação Driblando a Quarentena. A ação conjunta foi organizada após dezenas de denúncias de que comerciantes estariam burlando a lei e colocando nas prateleiras produtos essenciais para que eles possam manter as portas abertas na quarentena. Vários estabelecimentos foram flagrados, entre eles uma loja de produtos de beleza. Maiores informações, clique no link abaixo desse vídeo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.